Sábado Com a felicidade Mil flores e perfumes eu senti E a flor que eu adoro estava ali Lembrando um grande amor, meu coração E no impulso da paixão eu quis Pegar aquela flor e ser feliz Mas o jardineiro gritou Pega ladrão Seu jardineiro Eu pulei esse muro Não foi para roubar Seu jardineiro Eu peguei essa flor Somente para beijar Seu jardineiro Essa flor tão linda É a margarida A margarida é o grande amor Da minha vida Sábado A tarde Eu saí Sozinho Caminhei Pela cidade Quando dei de cara Com o jardim Sonhei de novo com a felicidade Mil flores e perfumes eu senti E a flor que eu adoro estava ali Lembrando um grande amor Lembrando um grande amor Meu coração E no impulso da paixão E no impulso da paixão eu quis Pegar aquela flor e ser feliz Mas o jardineiro gritou Pega ladrão Seu jardineiro Eu pulei esse muro Não foi para roubar Seu jardineiro Eu peguei essa flor Somente para beijar Seu jardineiro Seu jardineiro Essa flor tão linda Eu peguei essa flor Eu peguei essa flor Somente para beijar Seu jardineiro Essa flor tão linda É a margarida A margarida É o grande amor Da minha vida A margarida É o grande amor Da minha vida